Eu acredito que o projeto, ele primeiramente, ele precisa ser inovador, funcional, que ele consiga integrar todas as classes sociais, por exemplo, condomínios fechados, ele exclui as classes sociais, ele divide as classes sociais, só mora em condomínio, quem tem uma certa condição, quem não tem, mora fora. E aquela estrutura, as outras pessoas não têm acesso, ficam limitadas àquela estrutura e quem é de fora não pode se inserir. Olha, eu vi muitos exemplos na cidade de Curitiba, como bosques, como parques e assim, acessível para todas as classes sociais, para todas as idades, para todas as pessoas. E eu acho que fundamental, totalmente funcional, totalmente, muito, eu acho fundamental. Eu acredito que o cidadão, ele tem que viver a cidade e não viver na cidade. Ó, o Parque Barigui, em Curitiba. Justamente por isso, por causa da integração com todos. Qualquer um pode estar lá, qualquer um pode usufruir daquela estrutura, qualquer pessoa. Não é só turista, são os moradores. Ele está localizado na área nobre, porém, pessoas de todas as classes participam daquela, vivem daquela, aquela parte daquela cidade e outras também. As pessoas, e você tem, você vive melhor, você vive mais feliz. Ela dá um, é um diferencial muito grande na nossa vida, que hoje é tão corrida, que a gente não tem tempo para nada. Não, o verde é tão, é tão, o verde é tão raro a gente encontrar uma cidade com tanto verde e a cada dia, a cada dia diminuir mais. E é isso. A funcionalidade, para mim, são as partes mais importantes. A funcionalidade, a inserção, a integração com as classes, né? Que eu acho que não deveria existir nem classe, deveria ser só uma. A integração da cidade com o contexto. Funcionalidade e sustentabilidade.